Mata-mata em equipe! O que que eu já faço? Já sei que vai vim cara aqui. Já bota ali... Porra, o cara usando o negócio de... Ah, fala sério. Negócio de bater royale no... Sai de sacanagem. Controle! Fante aliado acima! Começando a... A gente está na segurança! Ah, cadê o cara aqui? Ah, se vier o outro já vai tomar. Se vier o outro já vai tomar. Se vier o outro já vai tomar. Porra, sai daí seu campo. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não, não... Ah não, eu ia dar facada! Son... Esqueciome! 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 Flanqueadores flanquearão. Ah, peguei um só. Vindo explodir, tu não ouviu? Mataram um monte aqui. Cadê o cara? Caraca! Ah, o maluco tava indo pra lá, voltou, não sei porquê. E Rask. É um bom lugar pra correr também. O que é isso? Correu pela janelinha. Janelinda! Janela é linda! Janela é linda! Janela é linda! Janela é linda! Oh, adiciona! Oh, prende! Eu já boto aqui já. Pra já morrer antes. Vai morrer antes! Deve ter um cara aqui flanqueando. Com certeza. Com certeza. Inimigo perto do centro. Uh! Gravou, gravou, gravou na mente. A partir daqui dá pra fazer até vídeo com o YouTube. Jogo demais! Jogo demais! Jogo demais! Oh! Morri! Segunda lá! Matei 13 e morri... Morri 6 não! 6 assistências! Esse é o roubado! Janelinha, oh! Pé! Matei 13 e morri 4 vezes só! Tô bom! Tô bom! Tô bom demais! Tô bom demais! Tô bom demais!